Aqui é o André do Switch em Brasil e esse é o meu vídeo de primeiras impressões sobre o Kirby's Dream Buffet. Lembrando, para quem não conhece a pegada do canal, primeiras impressões é quando eu faço um vídeo falando sobre as primeiras duas, três, quatro horas de jogo, beleza? Não é uma review, não é aprofundada, é mais do que eu achei quando eu estava jogando ali no começo. Aí, alguns dias depois, geralmente eu faço uma review, aí sim a review é bem mais aprofundada e tem muito mais conteúdo. Geralmente eu vou em categorias, gráfico, jogabilidade, história, etc, tá? Então esse aqui é o Primeiras Impressões, eu não vou me aprofundar no jogo, se você quiser algo mais aprofundado, venha na review que vai sair quarta-feira da semana que vem, beleza? Bom, vamos lá, primeiras impressões. É legal, mas não vale essa grana toda. 80 grana, não vale, não vale, não vale 20 dólares, não vale. O que que acontece, tá? O Kirby's Dream Buffet, ele sofre do problema do Fall Guys no lançamento, era um jogo pago, né? E o Fall Guys até que vendeu bem no lançamento, não acho que é o caso do Kirby, eu já vou falar porque que eu acho que esse jogo não está vendendo daqui a pouco, né? O Fall Guys até que vendeu bem no começo, mas depois de um mês passou o hype, aí o pessoal parou de jogar e etc, e a solução do jogo para reviver foi lançar ele gratuito para todas as plataformas, e aí um monte de gente voltou a jogar e hoje ele está até que bem popular de novo na Twitch, etc, né? Então, assim, por que que eu acho que ele sofre o mesmo problema do Fall Guys, tá? Porque hoje em dia, esse tipo de jogo não faz mais sentido ser pago, tá? Ainda mais esses jogos que tem costumes, né? Que são roupinhas, personagens e etc. Hoje em dia, tá? Esse tipo de jogo, né? Você monetiza eles fazendo passe de batalha, fazendo venda de skin, você faz algumas skins especiais, alguma coisa assim, tá? Evento e etc. Por quê? Porque eles são jogos muito casuais, e jogos muito casuais as pessoas não tendem a querer pagar por eles. E quando eu digo muito casuais, eu digo assim, jogo que você faz, faz uma brincadeira ali, chama alguém para jogar umas partidas, etc, mas você não vai ter um, você não vai investir tempo nele. É diferente de um jogo tipo Animal Crossing, que é outro jogo casual, mas o Animal Crossing você investe tempo nele, você constrói suas coisas, você passa um tempo jogando, você vai jogar ele ao longo de muito tempo. Zelda Breath of the Wild, ah, Zelda Breath of the Wild não é casual, ok, eu sei, eu estou dando exemplos aqui de jogos que você vai investir tempo e vai progredir ao longo de alguns dias, meses, anos, quem sabe. Esse jogo, como Fall Guys, League of Legends, Pokémon Unite, etc, não, você vai jogar uma partida aqui e ali, vai se divertir e tal, se você estiver gostando bastante do jogo, você compra um passezinho de batalha, alguma coisa assim, para liberar umas skins, como é Team Fight Tactics, como é League of Legends, ele vende a skin, né, mas não tem o passe, mas o Pokémon, desculpa, o Pokémon Unite tem o passe, há vários jogos hoje utilizam esse sistema de passe, porque você vende, né, por um mês, a cada um mês, dois meses, três meses, que seja, você paga um valor X ali barato, né, tipo, cinco dólares, oito dólares, dez dólares, né, e aí você consegue capitalizar esse jogo ao longo de vários anos, né, e no caso do Kirby, ah, mas ele é vinte dólares, é tipo, dois, duas temporadas de um passe de batalha, se você jogar ele, é, dois anos, é mais barato que o passe de batalha, ok, sim, de fato, o problema é que é difícil juntar gente que esteja disposto a pagar tudo isso agora, entendeu? E aí que vai o problema que eu falei que não tem tanta gente comprando, várias das minhas partidas online, eu não fechei uma sala com quatro pessoas, era duas, era três, e só são quatro personagens, são quatro pessoas, né, mas várias vezes eu consegui completar, mas às vezes eu não consegui completar, tudo bem, pode ser um 60, 40, 60% das vezes deu quatro pessoas e 40% das vezes não deu quatro pessoas, mas assim, mano, é, 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 sabe, é, são quatro pessoas, não é, não é 60 igual o Fall Guys, não é 100 igual o Fortnite, são quatro, se com quatro pessoas tá difícil encher um lobby, né, então você imagina quantas pessoas não estão jogando esse jogo, pouco, porque é muito, se você não tá conseguindo encher uma sala com quatro pessoas, eu imagino que seja regional, ou seja, na minha região aqui, que deve ser, é, América do Norte, é, Montanha, ou, sei lá, América do Norte, norte, é, noroeste, né, que é a região que eu moro, né, que é Alberta, fica na parte noroeste, fica na parte oeste do Canadá e noroeste da América do Norte, né, então deve ter um servidor tipo em Seattle que deve pegar até aqui a minha região, eu imagino, tá, então assim, se nessa região aqui, que não é uma região, tipo, vazia nem nada, não está fazendo, não está conseguindo, tá tendo dificuldade de fechar um lobby com quatro pessoas, então não tem muita gente adquirindo o jogo, é a minha perspectiva pelo que eu vi nas minhas partidas, porque esses números não saíram ainda de vendas, então eu realmente não sei, mas é a minha perspectiva de jogador é que realmente não tem tanta gente aderindo ao jogo assim, se ele fosse gratuito, você coloca mais gente aderindo ao jogo, e mais uma vez, por mais barato que seja, é, o fato de ser pago, cria uma barreira para muita gente, esse é o tipo de jogo perfeito para adolescente e criança, criança e adolescente competitivo, né, tipo Fall Guys, etc. Esse pessoal não tem dinheiro, né, gasta o dinheiro da própria família, dos pais, etc. Entre pedir um jogo de, vamos colocar assim, 300 reais, e um jogo de 80, a pessoa vai atrás do jogo de 300 reais, né, ela não vai pagar para ter um jogo competitivo de 80 reais, que, sei lá, do Kirby, entendeu? E é por isso que eu estou falando, para o público-alvo desse jogo, essa galera, esses jovens mais competitivos, o fato de ser pago cria uma barreira para muita gente que não vai ter o dinheiro para comprar, por mais que seja baratinho, por mais que seja 20 dólares, por mais que seja 80 reais, ah, André, pô, com 80 reais hoje você mal paga uma janta num restaurante, ok, beleza, verdade, com 80 reais você mal paga uma janta num restaurante, mas para adolescente, velho, com 80 reais você paga a mesada de muita gente do ano inteiro, talvez, sabe? Então, assim, mano, por mais que seja baratinho, ele cria uma barreira para essa galera, tá? E aí, quando você vai jogar, você parece que você está no jogo, é num jogo meio vazio, sabe? Porque primeiro são só quatro pessoas, às vezes nem isso, e, cara, e o jogo nem é tão bom assim, isso que é chato. Além disso, o jogo nem é tão bom. Por que o jogo não é tão bom? Porque ele pune a pessoa que está em primeiro. Sim, ah, André, mas, pô, vários jogos fazem isso, o Mario Kart faz isso, o Smash Bros, não, ele é mais competitivo, mas, enfim, vamos pegar o Mario Kart de exemplo. O Mario Kart faz isso, ele pune quem está em primeiro, quem está em primeiro pega um monte de item horroroso, quem está em último pega um monte de item bom, né, então, é... Isso é normal, só que o Mario Kart, ele pune de uma maneira que faz sentido, ele dá itens melhores para quem está atrás poder alcançar quem está na frente, porque quem está atrás já é pior no jogo, por si só, né, então, beleza, eu entendo isso. Só que no Mario Kart, se você é melhor, você vai chegar na frente, porque a constância faz muita diferença, você entender o jogo, né, te dá uma vantagem um pouco maior. No caso do Kirby, chega num determinado momento que tem uma barreira. O único jeito de você passar essa barreira sem quebrar é se você tem um item específico, que é a gelatina, que você passa por debaixo da barreira, né, ou alguns outros itens e tal que conseguem passar debaixo. Mas de maneira geral, você vai parar e você vai ter que quebrar essa barreira. E aí dá tempo para que todo mundo que seja atrás, chegar. Outra coisa, isso não seria um problema, porque o jogo você tem que pegar morango ao longo da pista. Então, se o foco do jogo fosse em pegar os morangos e não em chegar primeiro, tá, eu até, ou sei lá, né, você fosse uma corrida e tal, mas ao mesmo tempo pegar, vamos dizer assim, a posição que você chega multiplica os seus morangos e aí você tem que bater um controle de pegar morangos e ao mesmo tempo chegar na frente e tal, para multiplicar os seus morangos. Ou seja, se fosse algo balanceado, eu acho que funcionaria bem. Não, você chega no final e tem três potes. Um com 50 morangos, um com 20 e um com 10. Não importa o que você faça na pista, se você chegar no final e pegar os 50, você está em primeiro. E está muito em primeiro, porque o segundo vai pegar só 20. Você está 30 pontos na frente do cara. Ou seja, é um jogo que te incentiva a chegar em primeiro, porque o bônus de quem fica em primeiro é muito bom, mas ele te pune quando você está na frente dos outros. Sabe, é um jogo que é frustrante, porque ele quer que você chegue em primeiro e o jogo é construído para você chegar em primeiro. Quem chega em primeiro tem muita vantagem, mas ao mesmo tempo ele pune de todas as maneiras possíveis a pessoa que está em primeiro. Várias vezes eu fiquei a corrida à tona em primeira e aí na última barreira eu caí para a segunda ou para a terceira porque eu tive que ficar quebrando aquela bendita daquela barreira. Sendo que eu estava em primeiro à pista à tona e muito na frente dos outros. Mas daí eu tive que ficar parado 5 segundos, 10 segundos quebrando uma barreira enquanto o pessoal não chegava. Certo? E aí às vezes a pessoa que está em último pega uma gelatina na última barreira, passa na frente de todo mundo e ganha e acabou. Não tem disputa porque ela ganhou 50 pontos. A mesma coisa. Ah, tem os eventos de derrubar os outros para fora da arena. Se você está na frente, você pega uns itens merda. Se você está atrás, você pega uns itens bons. Ou seja, mais uma vez, o jogo está sempre punindo quem está em primeiro. Não importa o modo de jogo, quem está em primeiro é punido o tempo todo. O jogo quer que quem está em primeiro se ferre. Cara, isso não faz sentido. Se você é um jogo competitivo, mais uma vez, o Mario Kart, ele dá uma vantagem para os outros. Mas ele não pune o primeiro tão absurdamente para que você não queira ficar em primeiro. O Kirby é isso. Você quer ficar em segundo o tempo todo. Por quê? Porque em segundo você vai ter muitas vantagens. E aí, na hora que você chegar próximo no final, aí você se preocupa em ficar em primeiro, que é o único momento que vai importar. Porque o primeiro vai estar parado na barreira de qualquer jeito. Então não importa o que você faça. Você vai juntando os melhores itens nas posições anteriores. Na hora que o primeiro parar na última barreira, você usa a gelatina, passa por debaixo de todo mundo e ganha o jogo. É assim. Então... Enfim. Quando eu fazer a review, eu vou ser muito mais criterioso, tá? Mas por agora, desculpa, o jogo nem está bom e ainda nem é de graça. Não tem justificativa para esse jogo. É divertido? É. Mas dava para ser muito melhor. Tudo bem. O jogo acabou de lançar. Tem tempo de lançar o update e resolver todos esses problemas. Eu realmente espero que aconteça. O primeiro update que tem que ser é ser de graça. Primeira coisa que tem que fazer. Para juntar gente jogando. Depois vai arrumando os seus jogos. Vai deixando a corrida mais justa. Vai deixando as batalhas lá mais justas. E beleza. E aí, com o tempo, você vai conseguir uma galera jogando. Mas assim, do jeito que está, não dá para passar, velho. É divertido? É. Mas não. Não. Tem muita coisa para melhorar. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, um abraço. Até a próxima e fui. Tchau, tchau, tchau.